Rapaz, meu cabelo, o povo fica me vindo, meu povo fica pensando que eu sou doida porque eu vim e acabou com a minha beleza Deixa eu falar pra vocês, já tô aqui no trabalho, em horário de trabalho, trabalhando, tô indo ali pra gelo E deixa eu falar, rapaz, recebi no mínimo umas três mensagens me falando que, me perguntando a respeito da nacionalidade Que é que eu achava que o advogado tinha cobrado 900 euros pra poder fazer Eu digo, meu amor, pegue seus 900 euros e vá ser feliz porque você tem capacidade de dar entrada A gente é muito mais fácil do que a entrada da residência A residência eu aconselho, principalmente quem chegou, porque são muitos documentos que eles exigem, entendeu? Então, assim, se você não tem capacidade, é bom pedir ajuda, tá?